Gente, amanhã, quarta-feira, será julgado no fórum aqui da cidade o réu Leonardo Rodrigues de Andrades. O Leonardo, gente, ele é acusado de matar a tiros o Renato Margarida Bezerra em um terreno baldio. Vocês vão se lembrar, parece que foi ontem. Parece que o caso foi ontem. Esse caso foi lá no São Sebastião, na Zona Sul, e já se faz um ano. Vai fazer um ano agora. Vai fazer um ano em julho. O caso aconteceu, me desculpem, a imagem, o pessoal vai se lembrar dessa imagem. Inclusive, eu lembro direitinho, pode dividir a tela comigo, o Márcio Pinto esteve no local desse crime. Logo pela manhã, o Márcio estava aqui na TV e a Edina acabou virando a nossa equipe, ele acabou indo para o local. E foi no dia 14 de maio de 2019, próximo ao Complexo Aquático, fica lá próximo da piscina, lá da Coab, é mais fácil, né? Os advogados de defesa do réu, o doutor Lucas Gomes, olha o telefone tocando, o doutor Lucas Gomes, Flauzino e o meu amigo, né, doutor Caique também, Matheus Pereira, vão solicitar a retirada da qualificadora, já que nesse processo, consta que o réu dificultou a defesa da vítima. O que que acontece? Se é aceito, o acusado responderá por homicídio simples. No dia do crime, a polícia militar, né, a polícia esteve no local, o Renato foi atingido quando seguia. Vejam só, naquele terreno, ali é a rua Álvaro Quinteiro Júnior, ele caminhava por lá. Os militares chegaram no local e encontraram o Renato morto. Havia um sinal de perforação na testa e o outro nas costas. Na época, a mãe da vítima estava no local e contou para a polícia que no final de semana, né, uma semana antes da morte dele, ele teria se envolvido em uma briga com o suspeito. Inclusive, teria lesionado aí um dos olhos do acusado durante a briga. O réu teria ameaçado o Renato, dizendo que aquilo não ficaria daquela maneira. Também na época, a PM também, né, eu falei muito também aqui agora, né, agora eu realmente não gostei de falar esse monto também, não, mas a PM esteve com o patrão do acusado que confirmou a briga entre o funcionário e o Renato. Foi o patrão que socorreu o funcionário até o hospital, lá ele recebeu vários pontos da região dos olhos. O julgamento está marcado para as oito e meia da manhã. Amanhã teremos esse júri. Como foi rápido aí a justiça, né, e ali familiares, ninguém merece, né, ver um filho numa situação dessa. É, a justiça está aí para ser feita. E aí